Música Tá, quer que eu aceite o trabalho? Entende que eu seja bem pago por mim, tudo bem Se você quiser eu mato A futura portadora desse tal tem quem Só pra que saiba eu não sou mais enente Fica sem manteio, não me faz tempo Não me chame assim E quando eu trabalho, eu tô dentro Satoru Kojo é um cara arrogante E acha você o mais forte festeceiro Hoje aqui vou derramar seu sangue Que tal começa a queixar os olhos primeiro? Gosta do trabalho, como encenários Em portadora eu já tô chegando Isso vai ser fácil, gosto cansado Completa a primeira parte do plano Desistir dessa caçada só porque o tempo acabou Eu que botei a recompensa, tô aqui não falava besteira O que foi Satoru Yeto, tá difícil de notar que eu tô debaixo No seu nariz logo atrás da sua barreira Não me viu chegar, parece que tampouco é salto Uma pessoa sem energia pra vocês eu some Não se preocupa que eu só vim cobrir o meu trabalho A gente nem se conhece e eu não sou pouco nome Tudo faz parte do plano, se protege Tá chegando, tá difícil de mim O que foi Satoru, tá queixado, tô mandando me Veste mano, mano, já era pra aceitar a moto Desculpa, tô enferrujado, hoje eu tô no sinto É difícil de sentir minha presença Você tão abençoado, mera capa Gosto logo, agaroto algo por cima de você Hoje eu passo o que foi, não dou pra notar Que eu tô debaixo dos seus olhos Estudei completamente uma cortina de fumar Cade, então te passa atrás dessa menina Objetivo, você passa a gordura e sua goçada Pelo visto, finalmente tá de volta Meus vestidos, só a ruca sem grande Não dou pra montar na minha daga Ate junto do seu pescoço, parte do plano completo Esquase a jab, bem furado, feito com a grana cortada A garota morreu, missão cumprindo a bala na cabeça Desculpa atrapalhar o seu maior método, cê tem certeza E o Satoru, cadê o Kojo? Como lagueto só pensa um pouco Se eu te alcancei, matei a portadora, então quer dizer que Satoru Kojo tá morto Só basta me pagar Kojo com prazo e na tua vai executar Hoje vai te caçar Vem cá, se eu seja levado, não importa quem eu amo Hoje sem energia, a mão de sua casa Por isso chamar, achei que tá por cima É que eu odeio, só te foco Gente se fogam, todos vocês venham pra briga Saber pra me pagar Hoje vai te caçar Vem com calma, Gueto Vem com calma, Gueto Não é pessoal, eu só vim trabalhar Agora que o tranco tá feito Satoru já foi primeiro Mas não chora que já já você vai pro mesmo lugar Missão completa e a bosta agora Mostra igual, Satoru Gojo Gueto, você é da frente, falta uma coisa Que foi, vai me impedir de pegar o corpo Eu quero que você venha com todos os seus nomes Chama o medíocre que você é chapão Depois não adianta chorar Você tá parecendo muito arrogante Pra mais um verdinho É que pra você é visível Como pode existir um humano de algum nível Furo só, a reina não sou percebível Que não é admissível, que tá subnível Sei que pra você é muito difícil de crer E você vai perder pra uma casa sem poder Agora venha, Gueto, que eu vou te bater Tô tanto capaz de nem mesmo só me te reconhecer Minimum, a mão, você só sabe de nada Só dragão cai no cortado Outro espírito, isso foi vacuna, não é que agora Você prepara que o próximo é na sua cara Então você já é o mesmo que abençoa Vem me maldição, troca espada Que piada, sua vida abençoada Então pode ficar tranquilo Que hoje você vai viver como isso Não é chique, grande Você abençoa e não invoca Não sei o que acontece Se por acaso você morrer Mesmo em conta dos dons É que bom, no final nada serve Não muda mesmo o resultado Garota tá morta Conjunto já se foi O Gueto tá caindo Acabou o contrário Sortando, cê pago Até que foi fácil Satoru e Teto no final, calado Os abençoados com dons e talentos Tomaram a sua de um simples macaco Corpo no chão, completa a missão A garota morta e a grana na mão Hora que eu acabei de ver Se não é Satoru, moleque, que acabou de morrer Satoru gosto, então cê tá doido Tá aqui de volta e vivo, irmão Moleque, sou monstro, lutemos de novo No marco de graça e só uma sessão Use azul, vermelho, que eu conheço todos Mas nunca tô com essa má sensação Talvez eu arranco essa peça do corpo Sem deixar pra chão pra regeneração Vai além do que cê pensa, dessa vez eu vou te matar mesmo Sem terra eu compensa, não tá rolando dinheiro Acho que o resto não compensa Matar o ventre, ser o mais forte, é o artigo Vamos ver se você aguenta Ser de todos os seus poderes Então hoje apenas tenta Vermelho, ação, porque garanto que não dá problema Se a vitória é certa, por que no meu peito tem esse vazio? Nunca achei que eu ligava pra essas coisas Só queria me provar Não tenho últimas palavras, pera, acabei de lembrar Meu filho vai ser vendido Os desgraçados do clã Zenin E diferente de mim Ele pode ter poder Satoru Gojo, faça o que quiser, faça Só basta me pagar Tudo por trás, vacinar, uma vez executar Hoje, hoje vai te gastar O que caso seja bem pago, não importa Quem é o ar, hoje sem energia A mão de sua, da polícia, chamar Seja que tá por cima, é que eu odeio Só te importanjo, sem foto, todos vocês Venham pra mim Vem lá, vem lá, me pagar Hoje, hoje vai te gastar Hoje vai te gastar Hoje vai te gastar Outro Pagando A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL